Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vou passar vídeo aqui para vocês da Klee em duas versões, com times monopardo e times de vaporização, então continua acompanhando aqui o vídeo para ver as builds dela. Essa é a minha Klee maravilhosíssima, por enquanto essa aqui são os status dela, ataque 2000, proficiência elemental, isso mesmo, 187, as taxas eu quero melhorar, mas por enquanto o que eu tenho é isso aqui, recarga de energia e bônus de dano pyro. É, tá 122 porque tá ativado o bônus dela da arma dela e eu vou mostrar para vocês qual é a arma que faz aumentar esse bônus maravilhoso dela e já adianta que é 5 estrelas, é, pois é. Então essa build primeiro que eu vou mostrar é a de vaporização, então o que é de fato que faz vaporização, ai meu Deus do céu, pois é, a bruxa das chamas, é a bruxa das chamas. É, seguinte, famoso set aqui, que é o Reminiscência Nostálgica, mas assim, me roio sempre põe a gente naquela situação complicada, esse não é um set bom para a Klee porque vai tirar a energia dos burst da Klee, que no caso da Klee é muito importante. Então, eu não recomendo este set, mas aí fica o seu catar, porque esse é um set, digamos assim, meio genérico para DPS em geral. Eu não gosto muito para a Klee, porque vai tirar uma coisa que ela precisa, mas aí se você achar que, pô, que vale a pena, manda ver. Você tá ganhando ainda bônus aqui, mesmo que não seja Pyro. É uma opção. A minha favorita disparada é a bruxa das chamas, porque já que a gente vai fazer vaporização, o ideal seria a gente ganhar esses bônus em cima da reação elemental, que aí o dano, ele aumenta muito mais. Eu sou fãzinha de usar a bruxa das chamas, porque ela é perfeita exatamente para vaporização. Então, eu recomendo esse, mas eu entendo que a teoria é complicado, então, se você quiser fazer um teste e ver se esse aqui vai funcionar para suas rotações, aí é contigo. E o que você vai colocar, então, de artefatos na Klee? Vou dar aqui algumas opções e vou explicar para vocês, porque senão vocês vão tomar um susto. É, seguinte, pelo kit da Klee, é um kit, felizmente, básico, digamos assim, então, você tem que buscar ataque, dano crítico e taxa crítica. Aquele basicão, assim, de DPS do Genshin, vamos colocar dessa forma. É verdade! Então, a gente vai focar nesses. Quando a gente chega aqui na areia do tempo, é, assim, quanto mais proficiência elemental você tiver, melhor. Você pode colocar ataque também? Pode. Dá super para colocar. Mas eu estou gostando bastante de colocar proficiência elemental no cálice, a cálice não, na areia do tempo para a Klee. Aí, no cálice, bônus de dano pyro. Né? Reações elementais. Então, vamos colocar esse tipo de cálice. Por que aqui no meu tem ataque? Porque eu não tenho nenhuma peça boa de dano crítico ou taxa crítica que eu possa colocar aqui na Klee. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, mas quando você não tem uma boa peça de dano crítico, taxa crítica, aquela coisa assim, para fazer aquele equilíbrio entre as taxas, você pode colocar uma peça de ataque, desde que ela seja relativamente boa ou, obviamente, melhor do que essas outras peças que são as mais ideais. O ataque, gente, tipo assim, ele não é uma peça ruim de colocar. E ele, muitas vezes, ele se aproxima muito de valores de quando a gente coloca peças de dano ou taxa crítica. Então, se você não tem uma boa peça de taxa ou dano crítico aí para equilibrar os status da sua Klee, mano, manda um de ataque muito bom. Se você tiver... Esse aqui é bom, assim, não é nem o melhor, mas já está me ajudando mais do que as outras peças que eu tenho, infelizmente, não são boas. Então, sim, se você não tiver boas peças, pode pôr o ataque aqui. Mas dê preferência para dano crítico ou taxa crítica, dependendo aí de como ficar o equilíbrio da sua Klee. Arma. Cara, na minha opinião, a melhor arma para a Klee. Oração perdida dos ventos sagrados. Por quê? Além de ela aumentar a velocidade da Klee, que a Klee precisa toda hora da dodge, é um saco. Você ganha bônus adicionais de dano elemental. E são danos, assim, que são acumulativos. Então, mano, o dano da Klee pode chegar até 150% de dano pyro, se você estiver usando essa arma, mais o caso. Você não viu o que eu falei? 150% de dano pyro. Isso é pra caralho. Mano, é tipo, absurdo. A, B, surdo. Eu não sei... Eu, pelo menos, não tenho consciência de outro personagem que dê pra fazer uma mistura tão foda dessa, assim, em dano elemental. Podemos fazer isso com a dona Klee. Yes. Yes, yes, yes. Seguinte, tem uma outra arma aqui que é maravilhosa, que o pessoal gosta. Que é a arma da Yeimiko. Que é a prova de Kagura. Ou prova de... Eu não sei pronunciar. Vai virar a prova de Kagura. Que esse nome é horrível aí. Então, se você tiver a prova de Kagura, você também pode usar essa arma, tá? Entre as melhores pra Klee. O Atlas Celestial é uma boa arma? Sim. Mas... Não sei. Eu acho que se você tiver a arma Sinfonia dos Indolentes em refinamento 5, eu acho que vale mais a pena. Porque essa arma aqui, ela é muito boa. E quando você tem ela no refinamento máximo, cara, a gente sabe que é uma arma maravilhosa pra dar dano. Então, se você não tem a prova de Kagura, ou a oração perdida e do... Sei lá o que, dos ventos sagrados... Você pode usar a Sinfonia dos Indolentes. Tem essa arma aqui do Battle Pass, que é a Pérola Solar. Já usei bastante. Mas supondo que você tenha ela, é uma boa arma também. E se eu não me engano, o Conto de Dodoku, que foi a arma que teve no ano passado, no evento da Klee. Ela é uma arma muito boa também. Acho que até melhor do que a Pérola Solar, se eu não me falha a memória. Então, essa arma aqui, bem provável... É, não é bem provável não. Ela é melhor do que a Pérola Solar. Porque ela dá coisas que são muito boas, assim, pra Klee. Como, por exemplo, ataque. E ela tá aumentando aqui o dano dela em 32%. E você ainda pode conseguir mais de 16 depois. Não supera as armas 5 estrelas lá que eu mostrei pra vocês. Mas é uma arma muito boa. Tem até... Olha, gente. É feita pra ela. Tem os desenhos dela. É a arma dela. Conto de Dodoku. Agora, se você quer fazer uma Klee com times Bono Pérola. Porque você não tem a Elan. E você gosta muito da Klee. E aquela coisa e tal. Você pode usar o set de Atravessador do Fogo. Porque ela vai aqui te dar um dano em 35% Pérola. No caso da Klee. Esse set, ele ainda também do Chiminawa. É super válido também com time Mono Pérola. Então, às vezes, até se você tem a Elan. Mas você gosta de ficar mudando o time uma hora pra outra, assim. Uma forma de não ficar tendo que construir milhões de builds diferentes. Até usar esse set aqui igual. Mas o clássico, digamos assim, da Klee pra Mono Pérola é o Atravessador do Fogo. Aí aqui, nesse caso, você não precisaria usar, então, Proficência Elemental. Porque você não vai fazer reações elementais. Então, tá aquele ataque na Dona Klee. E aqui, mesmo esquema. Coloca dano crítico ou taxa crítica. E se você levar uma peça bosta, como é o meu caso. Aí você põe ataque. Paciência. Acontece. Não é mesmo? Os talentos da Klee. Todos eles são muito importantes. Porque eles têm funções, assim. Pra, de alguma forma, dar benefícios aí pra Dona Klee. Mas se a gente for dar uma ordem de preferência. Começa com o ataque normal. Porque é o que você vai usar com frequência. Depois vai pra Faíscas Explosivas. Porque é um outro ponto que você consegue tirar dano. E depois tem a Bomba Salt Tent. E é aquela história. Se você conseguir construir uma boa recarga de energia pra Klee. Aí você vai usar constantemente as Faíscas Explosivas. Aí você arregaça no dano de uma forma maravilhosa. Independente de ser monoparo ou ser vaporização com a Yelan. Bom, caso você não saiba, a Dona Klee tem animações muito bonitinhas. Mas elas custam tempo e tempo. Em jogos custam dano. Então você poderia estar dando mais dano. Ao invés de ver as animações super cuticutidas. Então, como você pode cortar a animação da Klee. Pra atacar mais vezes. E, obviamente, causar mais dano. A forma como eu cancelo a animação da Klee é bem simples. Basicamente, você vai ficar pressionando a Klee pra frente. Tá vendo que a Klee tá indo? Só que quando você começa a atacar. Ela não vai. Ela, tipo, dá um passinho só pra frente. Então, é uma forma bem simples de você cancelar a animação dela. E não se perder muito durante as rotações. Os ataques. Porque, às vezes, tem uns cancelamentos de animação que a gente se atrapalha mais. Às vezes, dá dash. Que aí consome estamina. Aquela coisa e tal. Não precisa fazer nesse caso. Vai sempre pra frente com a Klee. Vai, pressiona pra frente. E aí você começa a usar o ataque. Os personagens que você pode usar com a Klee em vaporização. São... A Yelan. No momento, a única possibilidade de vaporização é usando a Yelan. E o Kazuha e a Klee também, assim, casam perfeita. Kazuha e Klee casam. Eu com os meus daddy jokes usando o Kazuha. Socorro. Então, a Klee e o Kazuha casam maravilhosamente bem. Com sinergia. Então, Klee, Kazuha, Yelan. E recomendo o Jonglee pra você poder atacar com mais frequência. Sem se preocupar com porrada. E se a Klee não morrer. Porque a Klee, meu Deus do céu, como é frágil. Ela tá na porrada, assim, morre muito fácil. Eu tenho um vídeo falando e demonstrando a Klee em vaporização. Que é muito legal, gente. É super divertido jogar com a Klee em vaporização. Então, se você não viu esse vídeo ainda, vou deixar aqui. Vai e já assiste. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscreve. Dá um joinha. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend